Música Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcela Araújo. Estou com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube. Graça e paz para todos. Muito prazer ter vocês aqui no canal Os Brodões Oficial, aqui na plataforma do YouTube. E aí, vocês estão bem? Estão bem mesmo? Estão graças a Deus, né? Estão orando a Deus, fazendo oração a Deus, todos os dias, antes de levantar da tua cama. Antes de sair para o trabalho, para a faculdade, para a escola. Antes de sair para os seus cursos, antes de ir para o mercado, açougue, farmácia. Estão orando a Deus antes de ir na sua vizinha? Hã? Olha a Deus, todos os dias, não esqueça de orar a Deus. Agradeça a Deus por mais este dia maravilhoso, pelo dia que Deus tem preparado para você. Porque Deus é bom a todo tempo e a todo tempo Deus é bom. Porque hoje é quarta-feira. Hoje é dia 10 de maio de 2023. Graças a Deus, né? Um dia abençoado por Deus. Um dia que Deus preparou para mim e preparou para você. Agradeça a Deus, tá bom? Todos os dias. Ó, vou contar um segredo para vocês. A gente estamos maratonando as Escrituras Sagradas. Estamos maratonando as Escrituras Sagradas. Eu gosto de mostrar. Essa aqui é a Bíblia, o qual estou manuseando. Estou manuseando essa daqui, ó. Bíblia de Estudo Plenitude. Porque hoje a gente iremos começar a maratonar o livro de Obadias. E além de começar a maratonar o livro de Obadias, e também iremos finalizar. Tá entendendo? Porque é um capítulo só. Eu vou estar lendo a sinopse, para a gente entender um resumo. O que a gente iremos abordar no livro de Obadias. E Obadias é um capítulo só. Iremos começar, maratonar e finalizar. Maratonar e finalizar. Muito bom, né? Graças a Deus, a gente iremos entender o que Obadias foi. A gente iremos entender se Obadias foi sarcedote, se foi profeta. A gente iremos conhecer junto. Qual foi a função de Obadias? Ou porque Deus escolheu Obadias? Obadias possa ser que Obadias seja da mesma qualidade dos profetas menores, né? E a gente iremos... A gente iremos entender que realmente, quem realmente Obadias foi. Tá certo? Ó, antes da gente começar a maratonar, eu já faço um convite para vocês. Não perca tempo. Inscreva-se aqui no canal, tá bom? Já deixe seu like. Aproveite para ativar o sininho das notificações, para receber vídeos novos e inéditos. Como esse, tá bom? Ó, não esqueça, hein? Deixe nos comentários, tá bom? Tá gostando? Deixe nos comentários. E compartilhe os vídeos para ajudar a dar essa força moral para nós. Me siga no Instagram. Se você me seguir, vou seguir você de volta. Tá bom? Curte minha página no Facebook, tá ok? Estamos no Twitter. Arroba para dois, três no Twitter. Arroba para dois, três no Twitter. Não esqueçam, ó, a campanha, a hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Monetizando, dá essa força moral para a gente melhorar a qualidade de som, de imagem. Entregar o melhor para os meus inscritos. Poxa, equipe do YouTube, hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Tá certo? Tá aí. Vamos maratonar? Vamos começar a maratonar? Graças a Deus, dá um dia abençoado por Deus. Eu desejo que Deus abençoe os 26 estados do Brasil. Tá bom? Você mora em um desses 26 estados do Brasil? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus multiplique o alimento. Não deixe de faltar nada. Que Deus multiplique o salário. E você que está trabalhando? E você que não está trabalhando? Que Deus abra uma porta de emprego para você. E você seja abençoado. E sustente a tua família toda. Graças a Deus. Tá bom? Desejo do coração que Deus abençoe todos vocês. Os inscritos aqui do canal. Os brothers oficiais. Bora então? Vamos começar a maratonar então? Então vamos. Produção. Tá no pente? Então aperte o play. Queremos maratonar o livro de Obadias. Bora conhecer a história de Obadias. Quem foi Obadias? Vamos entender. A sinopse. Graças a Deus. Vamos lá. Sinopse. A história do livro de Obadias. Vamos aqui. O resumo do livro de Obadias. Autor Obadias. Data logo após 586 anos antes de Cristo. O tema que queremos abordar será o julgamento de Deus sobre Edom. Palavras-chave. Dia e dia do Senhor. Vamos lá. Contexto histórico. As relações entre Israel e Edom foram marcadas pela hostilidade através do período do Antigo Testamento. O rancor começou quando os dois irmãos, gêmeos, Ezaú e Jacó, se dividiram em disputa. Os descendentes de Ezaú, consequentemente, se estabeleceram numa área chamada Edom, situada ao sul do mar, o Mar Morto. Enquanto os descendentes de Jacó continuaram em direção à terra prometida. Abitaram em Canaã e se tornaram o povo de Israel. Com o passar dos anos numerosos conflitos, se desenvolveram entre os Edomitas e os Israelitas. Os acontecimentos registrados em Números capítulo 20, versículo 14 ao 21, são um exemplo dessa hostilidade. Essa amarga rivalidade forma o fundo histórico da profecia de Obadias. Ao longo de um período de cerca de 20 anos, 605 a 586 a.C., os babilônios invadiram a terra de Israel e fizeram repetidos ataques à cidade sagrada de Jerusalém, a qual foi finalmente devastada em 586 a.C. Os Edomitas viram essas incursões como uma oportunidade para extinguir sua amarga sede contra Israel. Então, os Edomitas juntaram-se aos babilônios contra seus parentes distantes e ajudaram a profanar a terra de Israel. O fundo histórico da destruição de Jerusalém coloca a data da profecia de Obadias logo após 586 a.C., O ano no qual a cidade sagrada foi derrotada pelos babilônios. A mensagem foi provavelmente dada duramente o período do exílio de Judá, quando Obadias alerta Edom sobre a vingança de Deus, que estava se aproximando e assegura a Judá quanto ao contínuo cuidado do Senhor. O profeta, através do qual a censura vem, é conhecido somente como Obadias, servo adorador de Jeová. Nenhuma outra informação está disponível a respeito dele. Mais de dez homens têm o nome de Obadias. Uma tradição liga o autor da profecia ao Obadias, identificado como o modormo do rei Acabe. Mas Acabe reinou no Reino do Norte, de 874 a 853 a.C., um período que não coincide provavelmente com a data da profecia de Obadias. Propósito A profecia de Obadias fala a um povo que lamenta a ruína da sua amada cidade de Jerusalém e as mortes de família, amigos e parentes, os habitantes de Judá, que não haviam sido levados para o cativeiro. Era um pequeno número e estavam confinados a um fragmento do território que eles, dantes, haviam reivindicado como seus pais. Eles subsistiram sobre uma potencial pilha de entulho que um dia havia sido sua cidade sagrada. O livro de Lamentações registra a amargura que o povo de Judá sentiu. Nesse contexto, Obadias leva sua mensagem de segurança de que Deus não se esqueceu do seu povo, nem se descuidou da perversidade dos Edomitas. Ele irá intervir para reparar a situação para punir Edom e restaurar seu povo. Sua mensagem confronta Edom na forma de uma palavra de condenação, mas conforta o povo de Judá com a promessa de cuidado contínuo de Deus. Sua vitória e a consequência, restauração do povo. Conteúdo Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Ele começa com um título que identifica a profecia como visão de Obadias e que atribuiu o pronunciamento do Senhor Jeová. O livro é dividido em duas seções. Sessões principais. A primeira é endereçada a Edom e anuncia sua inevitável queda da sua posição de soberba e falsa segurança. Deus irá derrotá-lo. A terra e o povo serão saqueados e espoliados. A destruição final e completa. Por quê? Por causa da violência que Edom praticou contra seu irmão Jacó. Porque Edom se regozijou com o sofrimento de Israel e juntou-se com seus atacantes para roubar e violar Jerusalém no dia da sua calamidade. E por que os Edomitas impediram a fuga do povo de Judá e os entregou aos invasores? A segunda sessão principal da profecia reflete sobre o dia do Senhor. Esse dia será um tempo de retribuição, de colher o que se havia sido plantado. Para Edom, este é um pronunciamento de perdição. Mas, para Judá, de proclamação de liberdade, Edom será julgado severamente. Mas o povo de Deus experimentará a abençoada e gloriosa restauração de sua terra. O monte Sião governará as montanhas de Esaú e o reino pertencerá ao Senhor. Aplicação pessoal Aplicação pessoal O Badias fala sobre a questão do relacionamento com bastante vigor. Com fácil é para aqueles que conhecemos bem se tornarem alvos dos nossos ressentimentos mais amargos. Logicamente, Edom deveria ter ficado do lado de Judá, contra a Babilônia. Mas os anos de ódio fizeram com que as emoções anulassem o bom senso. Tais relacionamentos feridos quase inevitavelmente resultam em uma arrogância pessoal. Arrogância que nos impede de ver o erro dos nossos próprios caminhos. Arrogância que constrói barreiras para bloquearem o caminho da reconciliação. O livro de Obadias nos chama para confrontar o incrível custo da arrogância e perceber que a importância de preservar o nosso orgulho cai no esquecimento quando temos de confrontar face a face com um Deus irado e tentar justificar nossa arrogância. O livro nos chama para nos arrependermos de nosso orgulho, buscar reconciliação nos relacionamentos destruídos e modelar um estilo de vida de perdão e aceitação. O tema, prevalecente de Obadias, é bem afirmado por Paulo em Gálatas 6,7 Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Ou, nas próprias palavras de Obadias, como tu fizeste assim, se fará contigo. A retribuição é uma realidade. Deus é justo. E Ele irá punir as injustiças perpetradas contra outros povos, sejam indivíduos ou nações. O Senhor leva muito a sério as promessas do conserto que Ele faz. Em Gênesis 12, versículo 1, 3 Ele havia prometido abençoar aqueles que abençoaram ou abençoassem o seu povo e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoaram e amaldiçoam o Senhor de um modo tão íntimo, identifica-se com o seu povo. Isso significa que, se alguém amaldiçoar seu povo, estará amaldiçoando a Deus. Se rejeitá-los, estará rejeitando a Ele. O fim de Edom, então, pronuncia o destino de todos aqueles que defendem e também ofendem o povo de Deus. O Senhor está determinado a confiar no seu povo, até mesmo quando seu povo está sendo infiel e desobediente. E Ele confiará, apesar das aparências, a profanação de Jerusalém e o povo de Judá, mandar uma mensagem para o mundo nos dias de... O Badias, o Deus de Israel, havia sido derrotado pelos deuses da Babilônia, de Edom e das outras nações opressoras. Mas isso era uma falsa mensagem, porque as aparências podem ser enganadoras na sua soberania. Deus usa as circunstâncias para cumprir os seus propósitos, para purificar e proteger o seu povo como o Senhor de toda a terra. Ele já estava planejando a ruína de Edom, anunciando a vitória diante da derrota avassaladora e controlando o curso do futuro, a fim de cumprir seu plano. O Senhor que fez tudo aquilo por Israel é o Senhor que ainda trabalha para seu povo hoje. Glória a Deus. Cristo revelado. Cristo revelado. O versículo final de Badias faz referências aos salvadores, através dos quais Deus exerceria seu domínio sobre as montanhas de Exaú. Eles funcionariam como juízes ou libertadores. Desde seu núcleo no Monte Sião ou Jerusalém, Os juízes hebreus eram salvadores para o povo. Eles os libertavam da opressão de estrangeiros, Proviam ajuda para as viúvas e os órfãos, Executavam justiça nas disputas entre os homens. Esses salvadores prefiguram o libertador definitivo, o próprio Jesus Cristo. O Messias que vem como o juiz final, Tanto para ser como para trazer a mais gloriosa palavra de Deus. Acerca do reino, através de Jesus, Deus oferece seu senhorio e seu domínio para toda a humanidade, Especialmente para os oprimidos e humilhados. Ele leva a mensagem de libertação. O dia do Senhor, o reino de Deus, Proclamados por Obadias, Antecipam a entrada de Jesus Cristo no mundo. A proclamação do profeta segundo a qual o reino será do Senhor, É um tema que ocupou grande parte dos ensinamentos de Jesus Cristo. Repetidamente, ele falou sobre o reino de Deus, Ou o reino dos céus. A natureza daquele reino e a maneira da sua vinda São diferentes da figura de linguagem de Obadias. Jesus introduz num tranquilo reino de paz, O reino espiritual em que se entra pela fé na pessoa de Cristo. Mas, verdadeiramente, o dia do Senhor e a vinda do seu reino São inseparáveis de Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus irá conformar-se Mais estreitamente com a figura de linguagem Retratada na profecia de Obadias Do que a sua primeira vinda Glória a Deus O Espírito Santo em ação O Espírito Santo em ação Em nenhum lugar em Obadias Há uma referência específica ao Espírito Santo Ou ao Espírito de Deus A sua obra, todavia, deve ser admitida Ele serve como a fonte de inspiração para Obadias Como aquele que comunica a visão Que constitui a mensagem de Obadias Além disso, embora não especificamente identificado como tal Ele funciona como aquele que instiga o julgamento de Edom Chamando as nações para se levantarem Contra o inimigo do povo de Deus Embora Deus use agentes humanos para executar sua justiça Atrás disso, tudo está a obra do seu Espírito Empurrando, extingando e punindo De acordo com o plano de Deus Graças a Deus, está aí Finalizamos, né? Aqui a sinopse Agora iremos, agora Finalizar O capítulo primeiro De Obadias Bora! Obadias, capítulo primeiro Do versículo 1 ao versículo 21 O título diz assim Os pecados E o castigo de Edom A restauração e felicidade de Israel Os pecados E o castigo de Edom A restauração e felicidade de Israel Visão de Obadias Assim diz o Senhor Jeová A respeito de Edom Temos ouvido A pregação do Senhor E foi enviado às nações Um embaixador Dizendo Levantai-vos E levantemos contra ela Para a guerra Eis que Te fiz pequeno Entre as nações Tu és muito desprezado A soberba do teu coração Te enganou Como o que habita Nas fendas das rochas Na sua alta morada Que diz no seu coração Quem me derribará Em terra? Se te elevares como um águia E puseres o teu ninho Entre as estrelas Dali Te derribarei Diz o Senhor E se viesse a ti Ladrões Ou roubadores De noite Como Estás destruído Não furtariam O que lhes Bastasse Se a ti Viesse Os Vendimentadores Não deixaria Alguns Cachos Como foram Buscados Os bens De Esaú Como foram Esquadrinhados Os seus Esconderijos Todos os teus Confederados Te levaram Para fora Dos teus limites Os que gozam Da tua paz E te enganaram E prevaleceram Contra ti Os que comem O teu Pão Puseram Debaixo de ti Uma armadilha Não Há Em Edom Entendimento E não acontecerá Naquele dia Diz o Senhor Que farei perecer Os sábios de Edom E o entendimento Na montanha De Esaú E os teus valentes Ó Teman Estarão Atemorizados Para que Da montanha De Esaú Seja cada um Exterminado Pela matança Por causa Da violência Feita A teu irmão Jacó Cobriste A confusão E serás Exterminado Para sempre No dia em que Estivesses Em frente Dele No dia em que Os forasteiros Levavam cativo O seu exército E os estranhos Entravam pelas Suas portas E lançavam sorte Sobre Jerusalém Tu mesmo Eras um deles Mas tu Não devias olhar Para o dia De teu irmão No dia Do teu Desterro Nem alegrar-te Sobre os filhos De Judá No dia Da sua ruína Nem alargar A tua boca No dia Da angústia Nem entrar Pela porta Do meu povo No dia Da sua calamidade Sim Tu não devias Olhar Satisfeito Para o seu mal No dia Da sua calamidade Nem estender As tuas mãos Contra o seu exército No dia Da sua calamidade Nem parar Nas encruzilhadas Para exterminarem Os que escapassem Nem entregar Os que lhe Restassem No dia Da angústia Porque O dia Do Senhor Está perto Sobre todas As nações Como tu fizeste Assim se fará Contigo E a tua maldade Cairá Sobre a tua cabeça Porque Como vós Bebestes No monte Da minha Santidade Assim beberão De contínuo Todas as nações Beberão E engolirão E serão como Se nunca Tivessem sido Mas no monte Sião Haverá livramento E ele Será santo E os da casa De Jacó Possuirão As suas herdades E a casa De Jacó Será fogo E a casa De José Chama E a casa De Esaú Palha E se acenderão Contra eles E os consumirão E ninguém Mais restará Da casa De Esaú Porque o Senhor O disse E os do sul Possuirão A montanha De Esaú E os das planícies Os filisteus Possuirão Também Os campos De Efraim E os campos De Samaria E Benjamim Gileade E os cativos Desse exército Dos filhos De Israel Que estão Entre os cananeus Possuirão Até Zarefate E os cativos De Jerusalém Que estão Em Serafade E Sephared Possuirão As cidades Do sul E levantar Sião Salvadores No monte Sião Para julgarem A montanha De Esaú E o reino Será Do Senhor Glória A Deus Glória A Deus Graças a Deus Está aí Finalizamos O livro De Obadias Então Obadias O dom De Obadias Era Ter A visão Que Deus Dava Para ele Contra o povo Rebelde De Israel O povo Rebelde De Jerusalém E Deus Deu o dom Da Visão Para Obadias O que iria Acontecer Se acaso Aquele povo Teimoso Não voltasse Para os caminhos Do Senhor Deus Usava Obadias Assim Na visão Mostrava Tudo Para Obadias E Obadias Iria lá No meio Do povo E falava Falava Tudo aquilo Que Deus Mostrava Para ele Seria um Profeta Com visão Profeta E as suas Visões Está aí Então É um Profeta Também Profeta Que tinha Um dom De visão Que Deus Abria a mente Dele Abria os olhos Dele Espiritual E mostrava Que iria acontecer Se o povo Não voltasse E retornasse Para os caminhos Do Senhor Espero que vocês Tenham gostado Espero que a gente Receba esse dom De visão De Deus Para que nós possamos Estar sempre no caminho Do Senhor Para quando a gente Estiver fazendo algo errado Pecaminoso Que desagrada a Deus Que nós possamos ter Essa visão Para a gente Retornar para os caminhos Do Senhor Tá bom? Para ser Bem sucedido E abençoado por Deus Tá bom? Fica essa palavra Em nome de Jesus Vou dar a bênção Apostólica Espero que vocês Tenham gostado Dessa leitura Aqui no livro De Obadias Deus abençoe Todos vocês Tá bom? Vamos lá Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E as doces Consolação E comunhão Do Espírito Santo Esteja com nós Todos os dias E que nós venhamos A selar com Amém Amém, amém Olhar para o céu E dizer Ora vem Senhor Jesus Continue conosco Pai No café da manhã No almoço No café da tarde Na janta No chazinho da noite Antes de dormir E quando a gente For dormir Deitar para dormir Que o Senhor Zele por nós Que o Senhor guarde A nossa alma Nosso espírito Nosso corpo E dê uma noite Abençoada de sono Para todos nós É que nós pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Amém Tá aí galera Graças a Deus Espero vocês No próximo vídeo Tá bom? Que nem eu falo Esse canal aqui Não é um canal Religioso Eu graças a Deus Eu sou cristão Creio em Deus E em nosso Senhor Jesus Cristo E a minha missão É essa Compartilhar com vocês A palavra de Deus De graça eu recebi E de graça Eu divido com vocês Como diz lá em Mateus 10 Versículo 8 Aliás Do 5 ao 10 Você lê lá Do Mateus Capitano 10 De graça recebi De graça Estou compartilhando Com vocês também Essa é a minha função Graças a Deus Tá bom? É de coração É de bom grado E desejo que Deus Abençoe a cada um De vocês Tem vídeos aleatórios Tem outros Tem Reels Tem Tem também Os vídeos Shorts Que é vídeos Curto Pequeno Pra todos vocês Curtirem Tá bom? E desejo que Deus Abençoe essa quarta-feira De cada um de vocês Com muita graça Com muita paz Tá bom? Então Só me resta Se despedir E Dar tchau pra vocês Graça e paz Tchau Tchau